Muito boa noite, ou muito boa tarde, conforme a hora e o local de onde nos estiverem a ver e a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um Eugênio no Lar. Agora, relembramos para colocarem sobre a mesa uma jarra com água, para que a espiritualidade protetora dos nossos lares a possa fluidificar e nós possamos reequilibrar a saúde mental e a saúde física mais logo, quando terminarmos o nosso Evangelho. Vamos então iniciar com uma canção para harmonizarmos o nosso ambiente. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom estar aqui contigo, é tão bom estar aqui contigo, meu Jesus. Página 22. Sentir que estás um amor de paz Que vais ouvir a nossa voz Brindar esta nossa oração Se eu me vejo a teima da origem A teima do coração Porque o que me ensinei de Deus Mas tu és teu irmão Estou trazendo contigo E o que me ensinei de Deus E o que me ensinei de Deus Que vais ouvir a nossa voz Brindar esta nossa oração E o que me ensinei de Deus Que vais ouvir a nossa voz E o que me ensinei de Deus E o que me ensinei de Deus Deus Jesus E o que me ensinei de Deus 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 Neste estudo de hoje Neste evangelho Nesta aprendizagem Envolve-nos Senhor Com o teu amor Para que esse amor Brote também no nosso coração Que tanto necessitamos E que tanto temos que dar Obrigada Senhor Seja connosco Com a nossa família Com todos nós Que assim seja A afabilidade e a doçura A benevolência Para convencê-los semelhantes Fruto do amor ao próximo Produz como manifestação A afabilidade e a doçura Entretanto Nem sempre se deve fiar Nas aparências A educação E o costume do mundo Podem dar o verniz dessas qualidades Quantos há Cuja fingida autonomia Não é senão uma máscara Para uso externo Uma roupagem Cujo corte bem calculado Disfarça as deprimidades ocultas O mundo está cheio de pessoas Que trazem o sorriso nos lábios E o veneno no coração Que são doces Contanto Ninguém as moleste Mas que mordem A menor contrariedade Têm a língua dourada Quando falam face a face Mas que se transforma em dardo venenoso Quando falam por trás A essa classe pertencem ainda Esses homens Conignos Fora de casa Que em casa São tiranos domésticos Fazem sofrer a família E os seus subordinados O peso do seu orgulho E do seu despotismo Parecem querer compensar Com o estrangimento A que se submetem lá fora Não usando impura Sua autoridade Aos estranhos Que os colocariam no seu lugar Querem pelo menos Ser temidos Pelos que não podem A resistir-los A sua vaidade Satisfaça-se Em poderem dizer Aqui eu mando E sou o de si Sem pensar Que poderiam acrescentar Com mais razão E sou o de estado Não basta que os lábios Destilem leite e mel Se o coração Nada tem com isso Trata-se de hipocrisia Aquele cuja afabilidade E doçura Não são fingidas Jamais se desmente É o mesmo para o mundo E na intimidade E sabe de antemão Que se pode enganar Os homens Pelas aparências Não pode enganar a Deus Lázaro Paris 1861 Do livro Vem Comigo Da nossa irmã Maria Teresa Magalhães Psicografado Por nosso irmão Arnaldo Costeira A mensagem de hoje Intitula-se Falso À tua volta Muitas situações Te soam a falso Muitos te parecem Espelhar a hipocrisia Que Jesus Tão claramente Apontou Como um verdadeiro Cancro Das sociedades Dominadas pelos Fariseus De todos os tempos Embora ele Nos tenha convidado À vigilância Sobre eles Também nos convidou A olhar A todos Com comiseração Procurando Compreender As suas imperfeições Sem criticar Ou responder Com a mesma moeda Os homens Estamos em nosso estado Evolutivo E ainda não conseguimos Libertar-nos Do comodismo Das nossas conveniências Das fraquezas Que nos atrasam Na grande mudança Que precisamos De fazer Cada um Per si Se a falsidade Te atingir Releva Na certeza Que O sofrimento Que ela te provocar Será a colheita Merecida De procedimento Idêntico Do passado Mas que precisas De vencer Nesta jornada Que te foi concedida Cada qual Só se engana A si mesmo Silencia E perdoa É cada vez Mais difícil Pelo menos Para aqueles Crentes Que têm Convicções Digamos Religiosas Convicções De Fé De Consistência Em termos De Educação De Boas Virtudes Olhar Para o Meio Ambiente E observar Que tudo aquilo Que se passa São notícias 70 80% Delas De cariz Negativo Cariz Inferior Aquilo que se fala Na vida Praticamente Comunicativa É o resultado Das ações Dos pensamentos Das intenções Dos homens Até Vivemos Vivemos Um mundo Em que Aquilo que Nos é solicitado Pelo mundo Maior Ainda está longe De poder ser Alcançado O que Vemos É a inveja Campeia O ciúme A opulência A grandeza O poder O escravizar O irmão Que vive perto Ou que vive longe E isso Transmite-se Nestas gerações De uma forma Tão violenta E tão Natural Que vemos As próprias Crianças Hoje A solicitar Naquilo que são As suas brincadeiras Os atos As brincadeiras Que se relacionam Com aquilo que Vêm Através da televisão Através dos filmes Chegaremos um dia A esse estado A esse patamar Que os textos Falam sim As bem-aventuranças Recordam Princípios Básicos E nesse Que estamos Hoje a analisar Dos mansos E pacíficos Também chegará Esse tempo Em que os homens Entenderão Que teremos Que ser diferentes Teremos que ser Outros Teremos que ser Solidários Teremos que ser Fraternos Teremos que ser Sobretudo Compreensivos Com aquilo Que são as diferenças Que existem Porque as diferenças As diferenças sociais As diferenças económicas Sejam elas quais forem Existiram sempre Agora Uma coisa Que podemos ir Combatendo É As nossas Predisposições Para o que Menos próprio Menos equilibrado Nos convida Aquilo que é O nosso íntimo Estamos aqui Para aprender com todos Estamos aqui Para sermos irmãos Porque somos Filhos Do mesmo pai Que é Deus O criador E se temos Que nos aprender Uns com os outros Que saibam Aqueles que mais saibem Os que mais são Tolerantes Os que mais são Adeptos Das boas ações Dos bons princípios Cativarem Pelos seus exemplos Os outros Que infelizmente Ainda Têm poderes Acima daquilo Que serão As suas capacidades Pelo menos As suas capacidades Para o bem Que os tempos Que correm Sejam por nós Combatidos Por aqueles Que de alguma maneira Já têm Princípios básicos De solidariedade E fraternidade E de amor Até para com o próximo Mais desenvolvidos Que sejam combatidos Pelas orações Só podemos combater O mal Que gera E que se vê À nossa volta Pelas orações Que vamos fazendo Pedindo a Deus Pedindo aos bons amigos Aos bons espíritos Que envolvam Essas almas Ainda no corpo Que têm Esses princípios Estão Atrasados São irmãos nossos E como somos Nossos irmãos Precisam também Do nosso auxílio Que saibamos fazê-lo Através daquilo Que são as nossas Possibilidades hoje Orando e vigiando Vigiando os pensamentos E os sentimentos Que são nossos Mas orando Sobretudo Por esses irmãos Que labutam Nas suas ilusões Pensando que Aquilo que querem Alcançar Contra aquilo Que são as leis Soberanas de Deus Os vão levar A algum pozo Mais diferente A algum pozo melhor Não vão Serão a construir Aquilo que amanhã Vão colher E por isso Sabendo nós Que esse é o caminho Que estão a trilhar Que saibamos sempre Nas nossas orações Nunca os esquecer Ombriando sempre Com eles Aquilo que é O pedido eterno Aos bons amigos Para que eles Num momento próprio Possam ser ajudados Capaz de Jesus Continua a dar-nos Essa força Para que possamos ajudar Desta forma simples E possível A todos esses irmãos Que continuam Na sua caminhada Infeliz Este item 6 A afabilidade E a doçura Do Evangelho Segundo o Espiritismo Que se inclui Precisamente No capítulo Que nos fala De Bem-aventurados Os mansos E pacíficos Por possuíram a terra Então a afabilidade E a doçura São consideradas Precisamente Características Fundamentais Da mansuetude E daquele Que deseja A paz Daquele Que é Pacífico Fala-nos também Da questão Das aparências Porque muitos De nós Aparentamos Ser afáveis Aparentamos Ser doces Com a exteriorização Da caridade Da benevolência Da ajuda Da ajuda Ao próximo E quando Estamos no convívio Mais íntimo Daqueles que Connosco Partilham O dia-a-dia Nomeadamente A família Exteriorizamos A nossa verdadeira Personalidade Não esquecendo Que muitos De nós Nos encontramos Juntos Seja No trabalho Seja Na convivência Social De amigos Seja E principalmente Na família Para Fazermos Crescer Em nós O amor Que tantas vezes Foi esquecido No passado Então É importante Que Nós Cultivemos Dentro de nós A verdadeira Mansuetude A verdadeira Doçura Que há algo Que é íntimo E que não Se exterioriza Por um simples Sorriso Porque muitos De nós Sorrimos E por dentro Prevemos E por dentro Cultivamos O rancor O desejo De poder Jesus falava Quando Da parábola Do bom Samaritano Que dizia Que fora da caridade Não há salvação Dizia-nos Que a caridade É a única É a única Forma De nós Conseguirmos Alcançar O reino Dos céus Mas não Aquela caridade Vezinha Embora seja Importante Sim A caridade Material Do auxílio Ao próximo Do Do satisfazer As necessidades Básicas Daqueles Daqueles que mais Necessitam Mas A verdadeira Caridade Que não é só Caridade Material Mas fundamentalmente A caridade Moral Caridade moral Que é o fazermos Fazermos aos outros Aquilo que gostaríamos Que nos fizessem Quero isto dizer Em qualquer situação Da nossa vida Se gostamos De ser respeitados Devemos respeitar Se gostamos De ser compreendidos Devemos compreender Se gostamos Que nos tolerem As nossas Más ações Que nos perdoem As nossas Más ações Devemos ser Tolerantes E devemos ser Misericordiosos E não é por acaso Que o capítulo Seguinte do Evangelho Trata De bem-aventurados Os misericordiosos Então a doçura A afabilidade Características Precisamente Da Da mansuetude Implica Nós Tolerarmos Nós Compreendermos Nós Sermos Indulgentes Nós Termos Sempre Uma palavra De conforto Uma palavra De ânimo De estímulo Ainda Para com aqueles Que Possam estar Menos adiantados Do que nós Implica Nós Combatermos O nosso orgulho Trabalharmos Trabalharmos E que tantas E que tantas vezes Servem só Para mantermos As aparências Pensemos Precisamente Nisto Nós somos Criaturas divinas Temos em nós A centelha Do amor Que Deus Colocou Quando A quando Da nossa Criação E estamos Aqui Para fazer Crescer Esse amor E quanto Mais nós Dermos Mais nós Conseguimos Multiplicar No nosso interior Que Jesus A todos Abençoe Os agradecemos Jesus Por estes Momentos São sempre Sublimes Do nosso Evangelho No lar Em que Nos religando Através Da oração Do teu Evangelho Temos A presença Dos nossos Familiares Amigos Dos nossos Anjos Da guarda Dos nossos Protetores Que em teu nome Vêm até nós Que nos visitam Que nos trazem Um amparo A tua Serenidade A tua Paz A tua Ajuda Que somos Fortalecidos E o nosso Ambiente Também De casa Se torna Mais leve Onde Haja Mais amor Te oramos Senhor Que já Muito foi Dito Pela Nossa Irmã Diana Então Te pedimos Agora Nos ajude A todos Nós Que nos Dizemos Cristãos E que Queremos Ser A pô-los Em prática A interiorizar Esses sentimentos Amarmos Todos os Nossos Irmãos Principalmente Aqueles Que tenham Mais problemas Tenham mais Dificuldades Tenham mais Carências Que sejamos Que sejamos Que renunciemos Ao nosso Bem-estar Para ir Socorrer Se necessário For Seja a que Horas For Nem que seja Só com uma Palavra Amiga Um abraço A compreensão O saber Escutar Tanta coisa Senhor Podemos fazer Através Da prece Como agora Estamos fazendo Ajuda a todos Senhor Esta humanidade Sofredora Pois És tu Timoneiro Divino Mestre Senhor Jesus Que Levas Esta barca Do mundo Terra Que nós Sabemos Contigo Chegaremos A bom porto Ajuda-nos A todos Senhor A interiorizar Que todos Somos Irmãos E que Temos Que tomar A prática Da fraternidade Da interajuda De amarmos Não estarmos Preocupados O que se passa Com a vida Dos outros Se é assim Se é sado São bonitos São feios São ricos São pobres Ajuda-nos Senhor A fazermos O exame De consciência A nós mesmos E perguntarmos Que faço eu Para mim mesmo Que faço eu Para o bem Dos meus irmãos E aí sim Tornarmos Cada vez Melhor Partilharmos Ajudarmos Sempre Amando Sempre Mas com sinceridade Senhor Não Com os falsos Sorrisos Mas com amor Sincero Porque dessa forma Ele vai crescendo Ele vai aumentando E não há nada Que nos dê Maior alegria Maior satisfação Do que ver Um irmão Triste Em dificuldades E com uma palavra Apenas singela De amor sincero Podermos ver O seu sorriso Ajudar toda esta Humanidade Senhor Que estão Nos hospitais Nos seus lares Nos lares Onde há violência Dados amor Senhor Por todos Os que não têm Lar Vivem na rua Nos retos À chuva Ao frio Ao vento Ajudar todos Senhor A todos Estão nas cadeias Os presos Mas também Aqueles Que são presos Pelos vícios Que a terra oferece Que eles tenham A coragem Senhor O ânimo A força De se afastar Desses caminhos Ajudar todos Ajudar as crianças Os jovens Os adolescentes Que é uma fase Complicada Enfim A todos Os que estão Sofrer Pela guerra Pelas várias Guerras Senhor Mas te pedimos Também Misericórdia Para todos Aqueles No seu orgulho No seu egoísmo Senhor Jesus Na sua Sede de vingança Tantas vezes No ciúme Na inveja Desperdição Tanta Coisa boa Que podiam fazer Para eles próprios E criam Tantas dificuldades No seu presente E no seu futuro Ajuda a todos Senhor Tende misericórdia De todos nós E envolve-nos A todos Na tua paz Na tua serenidade No teu amor Senhor Que ele cresça Nos nossos corações E que a tua paz Se derrame Sobre toda a terra Sobre todos Os corações Dos homens Que assim seja Página 30 É Jesus Que nos dá Na verdade Ó Deus Exaltar Uma Toda Nenhota Trinta Que nos dá Tenta E Doce Tenta 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 Amém. 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 Estamos então a chegar ao fim de mais o Evangelho no Lar. Relembramos a todos aqueles que quiserem ter ou seguir as leituras deste nosso Evangelho, que eles se encontram numa rúbrica do Jornal Espírita, a Cadeia da Fraternidade, e que poderão sempre adquirir o nosso jornal ou fazer-se sócios, e para isso podem enviar um e-mail para jornalespírita.gmail.com. Não só terão acesso a outro conhecimento no que diz respeito às três vertentes da doutrina espírita, mas também acesso às leituras que nós vamos fazendo mensalmente, portanto, a todas as leituras do mês deste nosso Evangelho no Lar, e colaborarão também connosco na divulgação desta doutrina de amor e desta doutrina consoladora. Então, poderemos agora beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa, e vamos nos despedindo, desejando a todos uma noite de paz, uma noite tranquila, e que Jesus a todos abençoe. Tchau. 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 Tchau.